Estamos ao vivo diretamente aqui da unidade prisional de Itacoatiara na AM-010. Nesse momento estamos acompanhando aqui uma rebelião de alguns presidiários que estão ali nesse momento. Agora há pouco chegou o corpo de bombeiro porque em uma unidade lá havia iniciado um incêndio. E aí por conta disso a equipe do corpo de bombeiros militar do Amazonas foi acionada. Nesse momento eles estão ali, logo à frente da sua tela. Aqui também a equipe da viatura da polícia militar está acompanhando. Bora aqui acompanhar o relato da senhora que está aqui. O que aconteceu, senhora? Bom dia. Sim, atiraram. A gente aqui de fora vimos várias fumaças fora o fogo. Porque hoje é dia de visita do B. E na visita eles falam que a penitenciária é segurança máxima. Nós passamos por várias máquinas até chegar lá embaixo. E na primeira máquina do raio-x eles alegam que tem mancha. Só que eles não identificam para nós o que é. Eu pedi uma revista íntima, eles não aceitaram. Porque eu tenho minha consciência limpa, entendeu? E eu passei duas vezes na máquina, eles falaram que eles iam passar todo mundo três vezes. Aí foi que os meninos revoltados lá embaixo, porque é 15, 15 dias uma visita. É das oito às meio-dia. Eles começam a passar a gente aí, ó, oito horas da manhã. Se a gente quer ser uma das primeiras, a gente tem que chegar cinco, seis horas da manhã. Porque eles não cumprem o horário. E aí a confusão teve justamente porque os meninos ficaram sabendo lá que vocês não estavam conseguindo chegar. É, que não estavam deixando entrar a visita, entendeu? Entrou três pessoas só. Entrou três pessoas e o restante ficaram tudo ali na salinha. Eles não deixaram entrar. E como entrou visita para lá, com certeza falaram para eles, né? Que tinha um monte que não tinha passado. Aí eles voltaram lá para dentro. Entendeu? Ela vem, ela vem de novo.